Salve, salve, rapaziadinha, ligada no Muro dos Games, tranquilidade. Pra quem não me conhece, eu sou o Caen, vai dizer aqui, ó, como no Mandrake, doirinha do chão. Pra receber uma visita inusitada, uma visita responsa aí, pra dar uma olhada como é que tá indo os novos anunciados aí. E também testar pra ver se um desses novos anunciados aí vai jogar tremolo perto dele. Patrão. Na verdade, nem vou abrir a porta, eu vou receber ele aqui, ó. Salve, salve, rapaziadinha, ligada no Mundo dos Games. Pra quem não me conhece, eu sou o Caen. Pai mágico de Yoshi, já trouxe o chão pro sofá. Cheguei, eu falei assim, eu só gravo esse vídeo. Vou poder invadir o closet do Caio, pegar um Juliette pra ficar Mandrake que nem ele, tá ligado? E pra ver o moleque aí, a nova contratação, esse investimento valeu a pena, é bom mesmo, é bravo, não é? O bichão, o cara é um monstro do controle, quando ele pega o controle é igual eu, jogando o FIFA. Peguei o Cristiano Ronaldo ali na partida de ele. Mano, eu quero ver, eu já vi na telinha, é claro, ele jogando, mas pessoalmente, assim, olho no controle, controle no olho, eu não vi ainda. Vamos ver se o investimento aí valeu a pena, né, mano? Mano, qualquer pessoa que você colocar ele, só conectar o controle é igual bomba. O Nicktou a bomba, explodiu, geral. É tipo o hack, tu botou o pendrive e esquece, mano. Então, rapaziada, a gente vai invadir lá o quarto do Pogoche agora. Sincronizou que a season virou, tá ligado? Nossa, nova season, vamos ver se o moleque é bravo. Ele nem sabe as armas equalizadas, não sabe nada, vamos ver a reação dele já amassando no vídeo. É isso, vamos ver se ele vai tremer também jogando no celular. Eu vou botar uma pressão, mas bota. Na hora que eu ver que o maluco tá começando a tiltar, eu vou falar assim. Foi, mano. Será que nós contratou pra isso? Ele vai ficar com vermelho. 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 Não, mas é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e partiu. Ô, de casa. O que é isso? Saiu da caverna, o maluco aqui, mano. Então... E aí, mano. E aí, cadê a Luiz? Já tem o bagulho aí, velho. O dia tá raiando aqui, mano. Aí, chegamos. Mano, aonde que a fera faz o gol aí, ô, Prost? É aí. Qual que é a ideia, mano? Tu não joga no teclado, então? Também. Joga também? Também. Mas bomba. É bom, né? É bom mesmo. Melhor que tu, Kai. Também não acho. Então, mano, qual que é teu controle? Algum controle diferenciado? Não, mano. É o controlezinho normal mesmo, né? É, é normal. Só que tem esse daqui, ó. Que é tipo um botão extra aqui. Mas por que que tu fez esse negócio atrás? Pra ter um botão a mais já. Porque, tipo, você seguiu o contrário assim, né? Ô, mas papo reto, mano. A sua mão é maior do que as mãos normal. Não, mano. Falei pro seu. O bichinho é estrelaçado nos dedos. Bota aí sua pegada. Como é que você faz? Que isso, tio. Tu não joga porque eles controlam profissional de... Profissional não, né? Aqueles tem uns que é pra... O botão, tá ligado? O botão, tá ligado? O botão, tá ligado? Até scroll já colocar em controle. Eu só que você joga com esse controle aqui. Tipo, tem o do Xbox lá, só que ele é muito grande. Esse daí é do PS4, né? Uhum. Normal. Achei que ele ia ter um controle daqueles que eu vejo na internet, que tem um monte de botão, um negócio gigantesco. Não é controle padrão. Então, mano, qualquer um de casos aí que tem, às vezes, um PS4 e o controle básico, mano, pode chegar no nível do cara. É lógico. Se dedicar, mano. É só ter o controle da situação. O que será que dá mais nervoso? Jogar a final do Mundial? Jogar a final do Mundial é muito melhor. Jogar a final de uma FNCS ou ficar aqui com o espectador aqui olhando e analisando e com o risco da demissão? Qual que dá mais nervoso? Não, ó, pra mim é alguém me olhando. Se tiltar, nós já vais zoar aqui na gravação, mano. Pouca ideia. Então, vamos esperar o jogo voltar aí e vamos ver se a fera tá concentrada aqui pra mostrar os talentos dele aí do Fortnite. Adiciona aí, oito. Você vai mandar uma skin pra mim. Você não tem ele adicionado ainda? Não tem. Ele não tem. Ele não adiciona. Ele fala assim, não, que eu só adiciono. Só adiciono quem que eu jogo os campeonatos. Eu tenho 10 amigos só. 10 amigos, joão. Caraca, você é uma pessoa de poucos amigos. Você me adiciona aí também, né? Foi? Não, ele fala que lá, né? Eu não sei nem o meu, mano, senão eu ia brigar pra me adicionar aqui agora, se eu não lembrar. O que é isso que você fez? Ele te silenciou. Não silenciou? Silenciou. Aí, ó, foi, foi. Foi, que desculpa. O que é isso, mano? Eu vou entrar no seu PC e vou me dar umas partes skin também, Marcio. Vai ver. Esse vídeo já tá certo trolando. 24 horas trolando o Frost aí, já é. Você mexeu com a cutu-pau, você com a varacuta. De jeito não, mano. Bora. Pode escolher essa parte. Começou? Não, não. Olha lá, deixa você escolher o drop. Escolher a cara? Deixa eu ver. Tem Torre Storta ainda? É. Mudou o nome. Vai nessa, então, mano. Vai nessa da prainha aí, mano. Quero ver. Então, ó, o bichão sabe, mano, qual que é o lugar que ele tem que abrir o paraquedas, onde que ele tem que inclinar o bagulho, isso é louco. Mano, quero ver. Não, quero ver. Então é 30 kills, filho. Acelera. Bagulho, eu tô com pressa aqui já. Vamos ver qual que é. 30 kills, você acha que dá ou eu vou gostar? O problema mesmo é ele ter... É o Charles Crack. Não tem nem 100 na sala, tio. Tem 89 só. É por causa do service, mano. Umas 20 kills, mano. Só pra começar o dia. É, 20 kills dá, 20 kills dá. Moleque, segura o controle diferenciado mesmo, família. Imagina no FIFA. Tu tomando aqueles chapéus, aqueles regitrix, não entendendo nada. Olha lá. Já vai pegar um aleatório ali, ó. Ó o cara. Meu Deus, chegou. Chegou o Frost, irmão. Nossa, já tomou ele na sequência. Seleguiado, você viu? Seleguiado, mano. A mirinha... Ele só o backtrack na cabeça do tio. Não, ô, e o pior é que, mano, a mira dele é insana, parça. Pô, mas a mira no controle deve ser muito difícil, não é não, mano? Não, mas a mira dele é boa, meu. É player, você vem nadando? É. Já arrebentou? O cara tá vindo trocar de bocão. Que isso. Não é, mano. Já tem que controlar aqui, não sei. Já era, tem duas fios, já a família. Tá o outro, vindo um ruxadão, mano. Nossa, tipo, olha a cara. Aquele esforço, o amarelinho é na cara, velho. Esse cara também é construtor. Tomou na cara também. Mano, ele só dá na cara, velho. No controle, mano. Que isso, Pogoste? Quantos caras tem esse botão ali? Mano, tá cheio? Ah, esse aí é bot. Pô, quando eu jogava, não tinha que ir no bot não, mano. Cara, eu fui no júri. É, mas esse bot tem que ir em vila de tomar em crédito, tá ligado? Esse bot aí, mano. Eu achava que no controle ia ser mais difícil, questão de ter a precisão, né, mano? O mouse, tu tá indo ali, colocando a parada no controle. É pro analógico, né, que você mira. Mano, é tudo diferente. Nossa, pra construir, então, você é louco, mano. Tá maluco, filho. Meu Deus do céu, e agora tem o X1. Já tô? Nossa, tu ficou louco demais, tio. Olha, mano. A Lema tá correndo, velho. Tá correndo agora, filho. É o cavaleiro, mano. É, mudou, mano. O quê? É, se não, eu tô ligando. Opa, quando eu jogava, eu vi uma Lema aqui que eu falava aqui, agora eu estourei, mano. A Lema. Não, não, não é a mesma função, só que o bagulho tá andando agora. É, ficou bem ruim. A gente já dava, tipo, 300 de material de casa. Agora dá 15. Nossa. Você nem precisa de farmar, então, mano. Ah, é, e agora dá essa bazuca de cura. O quê? Vamos ver. É, estourei agora, velho. Olha aqui, ó. Nossa. Nossa, mano, imagina isso jogando com o squad, velho. Deve ser muito tapelão, mano. Lógico, o bagulho dá shield ainda. Ela dá shield de vida? Aham, é infinito. É infinito? Aham. Olha lá, o cara tá pegando, o cara tá pegando. O cara quer pegar pelo disco. Se ele pegar, eu acho que ele vai te atacar o outro. Nossa, já tomou uma pedrada. Tomou mais 80. Pegaçou, cara. Foi três tiros no peito, 80 cada um já era, tio. É o talento. Mais um. Olha, olha. Nossa, esse vai reto, hein. O xão andou reto no fogo. Andou reto, mas ele abusado esse cara, hein. Olha, derrubou o cara no ex. Ele abusou ele. Nossa. 100 mil, moleque. 100 mil. O moleque é errado. O cara tava mirando tão tanto, mano. Ele já caiu na postura. Meu Deus, mais um cara, velho. Não ganhou mesmo, mano. Papo reto, velho. Ó, esse cara aqui é bom. É. Pô, agora temos uma duela aqui, família. Vai bater dois shield aqui, se pá, ó. Ih, tá na zona ainda. Esse cara tá batendo muito, mano. É o primeiro cara, né, não? É muito ruim, mano. É, não tava vendo nada. Tá lá, o cara, lá, o cara. Nossa, o cara também é bom de tiro, tio. Nossa, mano. E, Marcelo, o que tem essa parte? Mano, eu não sabia, mano. Eu sabia, sabia. Pô, essa doce é muito forte, mano. Isso é louco, mano. É, choque. Nem sabe onde é que tava. Mano, na hora que você tava matando aquele outro cara, você foi por cima dele. Aí você acertou um tiro já aí na cabeça direto, quando você vai assim. Como é que é? Tava por cima do cara, tu matou ele lá embaixo. Aí tu acertou na cabeça dele. Dá mais dano? Dá. Pegou agora aqui um sedã aqui. Allowed. Tá, Allowed. Tão vendo aquela direção. Nove quilos já. Olha o desculvador. Tem cara lá dentro dele? Acho que não. Mas dá pra pegar pra mim. Olha lá. Desculpa com ela. Vai virar o alienígena agora. Olha lá o cara, mano. Atenção, cara. Vai embora. Eita. Nossa. Que isso, mano. Que isso, mano. Ele joga doido demais, velho. Más ideia, mano. Tipo, você pode ficar aqui, ó. Jogando até que infinito. Não fica aqui. Eita. Olha aí que ele tá tirando. Nossa. Eu acho. Ah, isso aí. Ele ia tomar. Ah, ele ia tomar. Ah, eu vou botar tudo. Vamos ver agora, cara. Não viu como é que ele colocou o pé de ali? Nem viu. Nem vi, mano. Eu só vi ele com o moleque pulando. Nossa. Aí, gassou o cara, velho. O cara tava tentando sair, irmão. Não foi dessa vez. Bateu a cabeça na parede. Nem vi o tornaval. Subiu um cara no desculvador ali, velho? Nossa. Não. 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 Que isso, velho. Olha lá, capotou o carro, tio. Tem um player aí dentro. Dá pra sugar o carro? Dá. Olha só ideia, mano. Suga, suga. Olha lá. Ah, ver Maria. Solta o cara lá de cima e ele morre agora? Não. Ah, acho que não. Acho que não. Senão ele ia ser brilho roubado, mano. Tem um player aí dentro. Tem. Jogue aí. Oi. Olha só o cara dele no carro. Mano, que blindeira, velho. Já é. Bala. Fechei o pessoal de cara ou não, cara? Não, cara. Não, cara. Vamos ver. Aí, ó. Coloca no cara. Olha lá, o pad, ó. Viu? Nem vi, mano. Nem vi, não dá nem. Nossa, tio. O cara tá trocando. Ele tava na moita. Nossa senhora. Ele abriu só a janela. Olha o cara que abriu a janela. Não, foi ele. Caraca, velho. Mas ele não vai tremer com o chefe, não, hein? Eu achei que ele ia tremer, mas por enquanto o negócio tá fluindo aqui, mano. Então, quantas skills já? 11. 5 kills, 11, vivo, mano. Agora é no mínimo mais 5 kills aí nesses últimos aí que a save tá fechando. Olha, olha rapidinho. O cara já acertou um tiro esse daí, mano. Tem um cara lá em cima, mano. Ele tá subindo aqui agora na pedra aí. Tá já usado. Oxi. O cara tava sobrando no bagulho, mano. Tá sem fone. Tá sem fone, mano. Dormindo no PC. Olha o cara, mostra. O cara te viu. Pô, eu queria que o cara te... Olha. Olha lá, velho. O cara... Mano. Olha. Você viu? O cara nem sabe o que tá acontecendo. Nem sabe o que tá acontecendo, cara, mano. Nessas horas o cara só lava o botão. Nossa, ele bateu a cabeça no cone, na parede. Aí ele olhou pro Frost e falou, mano... Mata logo. Olha lá, agora se derrubou, o cara vai descer. Deixa a nave que desceu aqui, né? Valeu. Morrer, matei. Ele não desceu, mano. Ele morreu junto com a nave. Ele afundou junto com o alienígena. Nem vai pegar o loot dele ali? Já tô full of it. Nossa, tá tão perdido. Ah, vai derrubar. Pra descer mesmo aqui o Pevepa. Pevepas, vamos ver. Olha lá. Que que é isso, ô, Pocó? Nossa, a pera... A pera acordou agora no final, mano. Eu acho que no começo, mano, ele tava só esquentando. Agora... É, fala aí. Ah, só pra dar aquela testada mesmo. 16 kills já no bagulho. Já tava falando com o Cael, mano. Não é dessa vez que a gente vai demitir o cara no primeiro vídeo. Realmente, o investimento aí valeu a pena. A lenda tá aí amassando. O cara tá tentando nilar, já vai dar na vida. Já era, mano. Esse daí vai ter uma luz de busca, mano. Mas não tem diferença não. 3 vivos, o Frost mais 2. Ah, vai descer o cara? Olha lá, o cara tá tirando, tá tirando. Frost. Calma, cara. Olha lá, vem cana ainda. Tá cheio de material, né? Nessa hora, os caras da hora, ele fala assim... Que que é isso, mano? O cara pegou a nave. Mano, o cara vai cacar o bolão da nave, tem certeza. Você é louco? Tá no meio da árvore, quer dizer. Que energia é essa daí que tu tá soltando, velho? Não, não. É o cara. Engraçou. Já era. Ele clicou, mano. Fez a base, não adiantou nada. 18... Ué, já era. O que que aconteceu? O cara me escutou. Ué, se pá, ele foi pro gás com a nave. Falou, não vai dar não, mano. É isso, mano. Eu acho que ele pulou, a nave morreu, velho. Mano, muito brabo, mano. Mano, realmente, rapaz, era no controle, eu nunca tinha visto ninguém jogar Handicam que fala, né? Vendo a mão do cara. E é uma coisa diferente, um conteúdo diferente, um jogador estilo diferente também. O Leleu e o Leisias, que é controle PC. Mano, e é isso. Agora ia amassar, né, mano? Livezinha pra galera, campeonato aí representando a Laude. Vai trazer mais título pra nós aí, né? Claro. A animação do cara tá em dia. O moleque chega na hora do campeonato quietinho, ó. Cê viu como é que ele é, né? Que não entrou aqui, só ele na dele, pá. Chega no dia do campeonato, regaça todo mundo. Eu quero ver, mano. Vai mandar energia pro campeonato aí. Então é isso, família. Deixa o likezão aí. Pega o Frosch nas redes. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho